Olá amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um outro aplicativo bacana para você ter a bateria no seu celular e poder estudar Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aqui para você Faça com mais de 60 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal e o melhor de tudo, aqui o conhecimento é gratuito Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram Bom pessoal, vamos ao que interessa que eu ia falar sobre o aplicativo de hoje No caso de hoje você vai pegar o seu celular e vai abrir aí a Play Store, seu celular Android, abrir a Play Store Editar aí Contabilidade Pública, editar aí Contabilidade Pública, ele vai achar aqui o seguinte aplicativo Contabilidade Pública, feita aí pela Papyrus Apps Brasil, Papyrus Apps Brasil Você vê que o aplicativo tem nota boa aí né, 4.7, o pessoal tá valendo bem o aplicativo E ele é o seguinte, ele funciona da seguinte maneira, você vai ter o assunto Contabilidade Pública E vai poder fazer vários simulados com várias questões de concurso público De diversas bancas famosas aí de concurso público e poder treinar a contabilidade pública Essa matéria aqui é tão pedida aí nos concursos públicos, principalmente para contador e área fiscal e por aí vai Então pessoal, você vai fazer o seguinte, vai mandar instalar esse aplicativo aí No meu caso eu já instalei, então vou clicar aqui em abrir, Open, vamos abrir então o aplicativo aqui Ele funciona de maneira semelhante a um outro aplicativo que eu já trouxe aqui no canal Que era de Contabilidade Geral né, então quando você abrir o aplicativo Ele fala o seguinte, Olá, gostaria de receber informações sobre concursos, empregos, provas e etc Eu recomendo você marcar a opção sim Eu como já cadastrei aqui, eu vou colocar não, mas eu já estou recebendo as informações sobre concursos, empregos, provas e etc Então quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, coloca sim ali E eu vou marcar aqui não porque eu já fiz o cadastro Tá, então como que funciona o aplicativo? Você tem aqui esse layout do aplicativo Tem o primeiro ícone aqui do lado esquerdo superior que fala novo simulado Vamos clicar nele aqui, novo simulado Aqui você consegue separar por assuntos Por exemplo, você clica aqui no assunto, você vê aqui classificação da despesa pública Classificação da receita pública, regimes contábeis, bens públicos, enfim Tem vários assuntos aqui relacionados à contabilidade pública Crianças adicionais, balanço orçamentário Vamos colocar aqui balanço orçamentário, apenas como exemplo né Aí você colocou ali balanço orçamentário, você escolhe a banca do concurso que você quer treinar Tem aqui a CESP, aquela que faz questões de verdadeiro ou falso Tem a CESGran Rio, a FCC, Fundação Carlos Chagas, a FUNCAB e a ESAF Então você escolhe uma banca aí, eu vou colocar a ESAF Que é a escola de administração fazendária Que faz aí concurso por exemplo para a Receita Federal do Brasil Entre outras muito famosas e outros cargos muito importantes Coloquei aqui apenas como exemplo a banca ESAF Você coloca ali questões por assunto Na versão gratuita você tem apenas 5 questões por assunto Na versão paga você consegue até mais de 3 mil questões Repare que está aqui em vermelho escrito Nesta versão possui até 100 questões por assuntos e por banca Adquira a versão contabilidade pública Pro Que é a versão paga né E tem acesso a mais de 3 mil questões Então você quer uma versão apenas de teste Para você ver como é que funciona Se você gostar você pode estar comprando o aplicativo Não é muito caro o investimento Realmente compensa viu gente Aqui na versão gratuita são 5 questões Então eu coloquei 5 questões Se fosse na versão paga você tem até mais de 3 mil questões Para você poder ficar treinando aí Vamos supor que você está no ônibus Você está parado sem fazer nada Aí você vai lá e fica treinando seu conhecimento aí Em contabilidade pública né Tipo de questão Tem o tipo de questão certo ou errado né Verdadeiro ou falso Múltipla escolha de 5 alternativas E múltipla escolha de 4 alternativas Eu vou colocar aqui múltipla escolha de 5 alternativas E aí ele vai gerar um simulado para você né Repare que ele já gera o simulado A primeira questão aí da ESAF Lá do ano de 2010 CVM Analista, planejamento e execução financeira Aí tem aqui a questão né E tem as alternativas Você vai marcar a alternativa que você acha correta né Eu vou marcar aqui apenas como chute Porque o objetivo do vídeo não é ficar respondendo questão É mostrar como funciona o aplicativo Eu vou marcar aqui letra B aqui Você vai em B, responder Responder Eu acertei, olha Estou com sorte, acertei Mas o certo não é no chute O certo é você olhar certinho aí né E analisar Você acertou você vai para a próxima aqui né Próxima Vai ter a questão Você vê aí as alternativas E marca o que você acha certo E clica em responder Aqui eu errei Era B de novo Próxima Vai eu colocar A, responder Errei Próxima Responder Errei de novo Você vê que no chute não dá certo né gente Aí depois que você terminar de resolver as questões Você vai aqui em finalizar Repare que quando você for finalizar Ele te dá aqui um gráfico né Quantas questões você errou Eu errei 4 Então eu errei 80% E quantas questões eu acertei Eu errei Acertei 1 Então eu acertei 20% Então tem gráficos aqui Para você poder estudar e ver né Então você quando você abrir o aplicativo Você vem aqui em estatística Você consegue ver as estatísticas Dos seus treinos aí Das provas simuladas que você fez Então é muito bacana Tem a estatística Essa opção aqui de baixo Que é continuar simulado É para quando por exemplo Você começa um simulado né Vamos supor que você começou um simulado aqui né Vamos começar um simulado Com bens públicos Do CESP 5 questões Certo ou errado Gerar simulado Eu vim aqui Marquei 1 né Responder né Acertei Aí tá Eu tô marcando aqui Eu só que marquei aqui uma questão Aqui ó Novo simulado 5 questões É beleza Você vem aqui Gerar simulado Aí ele te dá a questão Ah mas você não tem tempo aí né De responder Você tem que fazer outra coisa Você fecha o aplicativo Né Fechou o aplicativo E vai fazer só as outras coisas Por exemplo Ah sei lá Eu vou É Youtube Eu vou navegar no Tinder Eu vou pro Facebook Eu vou pro Instagram Enfim Você vai fazer as coisas que tem que fazer Trabalhar E aí depois você fala Ah mas agora eu tô com tempo Agora eu quero voltar a estudar Você vem aqui no Papiros de novo né Contabilidade Pública E continuar simulado Daí você vai continuar Da onde você parou Então Esse que é o legal aqui Dessa opção aqui do aplicativo né Então é muito bacana mesmo aí Vale a pena estar usando essa opção Deseja sair do simulado Sim Dá pra você continuar depois A versão Pro Que é a versão paga né Você paga aí pra Poder estar adquirindo É Outra opção aqui de aplicativos Que tem outros aplicativos aí E sobre Que é sobre Os desenvolvedores aí Do aplicativo Contabilidade Pública Recomendo Você tá estudando Você quer estudar pra concurso público Precisando de suficiência Ter esse aplicativo aqui No seu celular Pois vai te auxiliar A testar os seus conhecimentos Vale a pena então conferir Beleza pessoal Então é isso né Se você gostou desse vídeo Deixa o seu gostei aí no vídeo Compartilha os vídeos Nas redes sociais Inscreva-se No Contabilidade TV Já somos mais de 60.720 inscritos Tá faltando só você aí né Então inscreva-se Curta também a nossa página No Facebook Facebook.com Barra Contabilidade TV Já estamos chegando em 17 mil Curtidas Memes engraçados Assunto interessante Inteligente Pra você poder estudar Tem também a comunidade Pra você poder Dividir o conhecimento Com os contadores E estudantes do Brasil inteiro Não só contadores Tem empresários Tem gente bacana Auditores Professores Todo mundo já curtiu a página 17 mil pessoas É muita gente Tem gente bacana aqui Então vale a pena você conferir Também E se quiser Se você quiser Siga aí no Instagram No meu Instagram pessoal Arroba Contabilidade TVI Vou ter o maior prazer Em ter a sua amizade Aqui no Instagram Beleza pessoal Arroba Contabilidade TVI Esse aqui é o meu Instagram Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira De contador E que Deus abençoe A sua vida Pois se Deus Não somos ninguém Qualquer dúvida Como já disse pessoal Mande um e-mail Para contabilidade TV Arroba E-mail.com Fui E até a próxima